Pessoal, o STF tomou uma decisão que é bem preocupante para muita gente no que se refere à penhora de bens. Ele permitiu a penhora de bens de família em caso de fiança, contrato de fiança. Vamos entender esse assunto porque isso pode afetar você, qualquer pessoa que tenha imóvel por aí. Essa notícia foi sugerida por Mendes, Chiquinho Maria e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, esse assunto é um pouquinho técnico, então eu vou ter que explicar essas coisas aqui. Eu vou ter que explicar alguns conceitos para poder entrar no assunto em si antes de mais nada. E qual que é a ideia aqui? Existe uma questão da penhora. O que é penhora? É quando você tem uma dívida com alguém e você tem bens, você tem um patrimônio, você tem uma casa, você tem um carro, você tem alguma coisa, algum patrimônio no seu nome e o devedor vai lá e penhora os seus bens. Ou seja, em última análise, isso quer dizer que ele vai vender esses seus bens no final do processo todo de penhora, ele vai vender esses seus bens para pegar o dinheiro para pagar a dívida que você tem. Então vamos supor que você tem um apartamento, tem um carro, mas você fez uma compra de um computador na loja e não pagou o computador. Essa loja pode entrar com um processo contra você de execução e aí vai fazer a penhora do seu bem, do seu apartamento, do seu carro, do que for, vai vender esse bem para ressarcir a quem você ficou devendo. Isso é o processo de penhora. Repara que você está penhorando bens que não tem nada a ver com a dívida inicial. A dívida surgiu por causa do computador que você comprou e não pagou, e você está perdendo a sua casa ou o seu carro por conta disso, por conta dessa dívida que você não pagou. É diferente quando você não paga a prestação do bem. Aí é outra história, isso aí não é penhora, não é nada. Aí é outra história, você comprou um apartamento, está pagando o apartamento, mas aí não conseguiu mais pagar e parou de pagar o apartamento, aí eles tomam de volta o seu apartamento. Isso é outra história. Penhora é quando você tem um bem, uma outra dívida, uma dívida de outra coisa que não é o próprio bem, e aí esse bem é vendido para pagar aquela outra dívida. E, bem, o que acontece? No Brasil existe a Lei 8.009, de 1990, que dispõe sobre a empenhorabilidade do bem de família. E o que é o bem de família? O bem de família é o imóvel único que você tem no seu nome, onde você mora. Então, se você tem um único imóvel, que é o imóvel em que você mora, esse imóvel não pode ser penhorado para outras dívidas. Então, lembra o nosso caso lá, você ficou devendo para a loja que você comprou o computador. E você tem um apartamento e um carro. A loja não pode penhorar o seu apartamento. Ela não pode fazer isso, porque é o único apartamento que você tem, você mora naquele apartamento, então ela não pode penhorar. Repara, se você tem dois apartamentos, você mora num, e tem um outro que você aluga, eles podem penhorar o outro. Eles não podem penhorar o que você mora. Se você tem um apartamento, mas você não mora naquele apartamento, você mora num outro lugar alugado, por exemplo, eles podem penhorar o seu apartamento. porque você não mora ali, o bem de família é só quando é o único imóvel que a pessoa mora nele então esse está protegido por essa lei, ninguém pode penhorar ele, pode penhorar o seu carro carro não é apartamento, não é bem de família então, essa lei aqui da empenhorabilidade do bem de família dá tranquilidade a muita gente porque é aquele bem que você tem que você não vai perder ele o problema é, existem exceções a esse princípio da empenhorabilidade então, por exemplo, impostos sobre o próprio apartamento, o IPTU, pode penhorar então se você não pagar o IPTU, a prefeitura pode fazer um processo lá, coisa e tal, dívida ativa, não sei o que lá e no final das contas pedir a penhora do seu apartamento, mesmo que seja o único apartamento que você mora nele, coisa e tal a prefeitura, eles se deram a esse direito aqui dívida trabalhista com empregada doméstica, podem penhorar o seu apartamento, mesmo que seja o único apartamento então tem um monte de exceções nessa história de apartamento, de penhora de apartamento agora, o que aconteceu? uma dessas exceções é por obrigação decorrente de contrato de fiança concedida em contrato de locação então repara, uma situação, isso aqui são as exceções que o seu imóvel único pode ser penhorado então você assinou um contrato de fiança com outro imóvel e isso deu errado, você não pagou essa fiança eles podem fazer a penhora do seu único apartamento então está escrito aqui, está na lei isso a lei diz isso porém, o que acontece? houve um caso lá em São Paulo em que uma pessoa se tornou fiadora de um outro contrato de locação de uma área comercial e deu problema nesse aluguel comercial eles foram atrás do pagador o pagador sumiu foram atrás do fiador o fiador tinha esse imóvel único que era o imóvel em que ele morava e no final das contas, pela lei eles poderiam tirar ele lá só que ele entrou com uma ação alegando que isso vai contra a constituição que essa lei é inconstitucional por quê? porque como é um contrato de locação comercial e a residência, a pessoa que mora ali ela tem uma proteção especial da constituição então não poderia-se um contrato comercial atingir um bem de família penhorar um bem de família e bom, a decisão que o STF tomou foi que pode sim mesmo o contrato comercial não tem nada a ver está na lei é para ser seguido isso daqui e a grande questão aqui toda é do ponto de vista da ética libertária eles estão certos se você assinou um contrato se comprometendo a garantir um aluguel a garantir um valor para outra pessoa se deu problema e você não pagou isso você gera um problema para você mesmo então assim, nesse caso é o que eu falo assinar contratos ruins não te exime de fazer a coisa do ponto de vista libertário na verdade a gente acredita mais na lei contratual o contrato é lei se você assinou se comprometendo a pagar você tem que pagar mesmo não tem esse negócio de proteção de bem de família nada não então do ponto de vista da ética libertária está correta a decisão do STF a pessoa tem que pagar mesmo mas não deixa de ser um alerta tome muito cuidado com fiança tá gente fiança pode parecer uma besteirinha mas o que a gente vê o pouco tempo que eu trabalhei como advogado o que a gente vê de caso de gente que se ferrou porque foi ajudar um amigo foi ajudar um parente foi lá não, assina aqui como fiador e não sei o que lá e depois se encrencou completamente na justiça perdeu o apartamento perdeu o carro perdeu tudo é impressionante é muito caso mesmo então tome muito cuidado com isso fiança é alguma coisa que você faz para pessoas que você tem muita confiança que você realmente acha sabe que a pessoa vai pagar ajuda alguém aqui ajuda não sei o que lá não faça isso enfim existem um total de 322 processos sobre isso e esses valores costumam ser altos porque aluguel comercial deve ser valor alto e tipicamente o que acontece nesses casos é que o locador para de pagar e não avisa ninguém se o locador parasse de pagar e avisasse ao fiador olha só deu merda eu parei de pagar seria até tranquilo porque o fiador poderia ir lá e pagar ele assinou como fiança ele está dando garantia ao imóvel se o pagador se o cara que alugou o imóvel não pagar ele teria que pagar se ele soubesse disso se fosse assim que funcionasse o locador falasse não olha só deu ruim não vou poder pagar mais paga aí pra mim fiador por favor seria menos pior pro fiador o que acontece é que o cara que está alugando o imóvel que não consegue mais pagar as parcelas simplesmente não fala nada e aí aquele negócio fica anos e anos devendo parcela e aí quando a empresa tira o cara da ordem de despejo tira o cara e coisa e tal vai cobrar a dívida toda já é uma dívida de milhões e aí o cara não tem dinheiro nenhum porque você não tinha dinheiro nem pra pagar a parcela como é que ele vai ter pra pagar a dívida de milhões e aí a empresa vai bater no fiador e fala olha só tem uma continha aqui de 18 milhões 20 milhões pra você pagar e aí o cara se ferra totalmente perde o imóvel perde o carro perde tudo que ele tem por conta de fiança então é um alerta tomem cuidado com isso foi reafirmado já era assim já é alertado pra todo mundo que fiança toma bem de família mas mesmo agora foi confirmado pelo STF essa tese não tem como escapar obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela para saber as condições e vantagens e vantagens e vantagens